Fala músico! O vídeo de hoje é 5 termos musicais que todo músico deve saber. O vídeo tá bem legal, então não esquece de deixar o seu like e ficar até o final, porque é o último, eu tenho certeza que vai te ajudar a tocar melhor. Primeiro, progressão. Essa é uma dúvida frequente dos iniciantes, então eu vou explicar aqui. Que progressão é uma sequência de acordes dentro de um campo harmônico. Então na prática eu vou tocar aqui a progressão 1, 6, 2, 5 no tom de Dó. Dó maior, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Então essa aqui é uma progressão 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5 são os graus do campo harmônico de Dó. O próximo agora é dissonância e consonância. Que muita gente também tem dúvida, é o que que é, qual, qual a diferença. Dissonância são as notas que você pode adicionar no seu acorde, pra ele ficar com uma sonoridade mais tensa, mais de instabilidade. De que algo precisa ser resolvido. Olha só aqui na prática. Vou pegar aqui o acorde de Ré 7. Por ser um dominante, ele já tem uma sonoridade mais tensa. É mesmo, né? De que precisa resolver alguma coisa. Mas se você colocar uma nona bemol, olha só como que vai ficar. Ré 7. Agora Ré 7, bemol 9. Viu como já deu uma diferença? Então, dissonância são notas que você pode colocar no seu acorde, pra ele ficar mais torto, com uma sonoridade mais tensa mesmo. Agora, consonância. O que que é a consonância? Consonância são notas que você pode adicionar também no seu acorde, só que elas têm uma combinação mais harmoniosa. Elas têm um som mais agradável aos ouvidos. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo do acorde de Sol. Que tem duas formas de você fazer o Sol aqui, usando quatro dedos. Assim. Ou só três dedos, colocando aqui o dedo 3 ou o dedo 4, aqui na corda misinha. Mas por que que tem esses dois jeitos? É simples. Porque aqui na segunda corda é o Si, que é a terça do Sol. Mas se você colocar quatro dedos pra fazer o Sol, aqui é o Ré, que é a quinta nota na escala de Sol, que é uma consonância perfeita. Então, é por isso que quando você faz aqui o Sol com os quatro dedos, fica um acorde mais preenchido, porque o quinto grau, ele forma uma consonância perfeita com a tônica, que no caso é o Sol. Então, a consonância é isso. São notas harmoniosas que têm um som mais agradável. Você pode colocar no seu acorde ou repetir como o quinto grau, que tem uma consonância perfeita. Quarto termo. Motivo. Motivo é um padrão melódico e vítmico usado pra improvisar em uma determinada progressão, que eu já ensinei você. Os motivos você pode pegar de referência guitarristas, instrumentistas, na verdade, que você gosta, ou então que são referência pra muitos músicos bons. Se você começar a ouvir os improvisos desses caras, você vai conseguir ouvir frases e motivos que eles usam bastante. E aí você pode aplicar isso nas suas progressões, você pode transpor de tom, porque isso vai ser muito bom. Tá gostando até aqui? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora vamos pro quinto termo e último, que é linguagem musical. Linguagem é você saber tocar os principais elementos rítmicos, melódicos e harmônicos de um gênero musical. Então, por exemplo, se você quer tocar samba, você tem que saber que samba, ele tem acordes com várias tensões, então tem acordes dominantes com nona, dominante treze, dominante bemol treze. Então tem vários acordes com várias tensões. E você também tem que saber que o samba, ele é um ritmo muito sincopado. Então ele sempre vai ter umas paradinhas, você tem que prestar atenção, pegar referência de instrumentistas, músicos, que tocam samba, e você vai perceber que eles vão dar umas paradinhas assim, com a mão esquerda. Tá vendo? Esse movimento aqui faz com que o ritmo fique mais sincopado, e também com o conjunto da mão direita. Mas então é isso, você tem que ter linguagem se você quer tocar um ritmo musical muito bem. Se você quer tocar blues, tem que saber a escala blue note, se você quer tocar jazz, você tem que saber que eles usam muito esse slide aqui de um acorde. Entendeu? Então a linguagem é isso, você precisa saber os elementos de cada gênero musical, principalmente daquele que você quer seguir mesmo. Foi esse vídeo, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma olhada aqui na descrição, porque a gente sempre deixa os cursos que a gente aprova, que a gente já revisou e aprova para vocês. E também a gente criou o nosso Apoia-se. Se você acompanha o canal, se você gosta da nossa página, do nosso canal, a gente criou um Apoia-se para você estar contribuindo com o nosso trabalho, e para a gente conseguir alcançar a nossa meta, que é fazer vídeos com maior qualidade e edição para vocês. Então é isso, até a próxima, tchau! Tchau!